E oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, e bora para mais um vídeo, e hoje eu venho compartilhar como eu preparo a minha banoffee no face venda, e essa é realmente a sobremesa da felicidade, e esse vídeo vai entrar para a nossa série vale a pena qual é o meu lucro? No fim do vídeo eu deixo o custo da minha receita, o meu lucro real, na descrição do vídeo eu deixo todos os preços dos meus ingredientes, para você comparar, ou para quem não sabe fazer os cálculos, para ver se está batendo aí aproximadamente os nossos preços. Então bora conferir o passo a passo dessa receita, porque aqui eu também dou o meu toque especial. Eu vou começar preparando um brigadeiro de doce de leite, eu não gosto de usar o doce de leite puro, eu gosto de quebrar um pouquinho do doce dele. Aqui estou utilizando a lata, eu cozinhei por 55 minutos, mas é totalmente opcional. Estou utilizando a lata, porque peguei uma ótima promoção, mas também gosto de utilizar esse doce de leite pronto, que eu vou deixar passando aqui na tela. Sempre vou comparando os preços, então os dois dá certo. Aqui na minha panela eu coloquei duas latas cozidas, uma colher de sopa de margarina, estou utilizando sem sal, duas caixas de creme de leite. Para cada uma lata eu uso uma caixa de creme de leite, e vou misturar tudo muito bem antes de levar para o fogo. Vou levar para fogo médio, aqui eu preciso mexer sempre até o fim do preparo. E aqui esses gruminhos de doce de leite, que está aqui na minha panela, conforme vai cozinhando esse doce, ele vai desfazendo também. É super normal ficar assim a princípio. Aqui ele vai começar a borbulhar, e o tempo de cozimento aqui vai ser mais ou menos uns 3 minutos. E eu vou deixar esse recheio nessa consistência, eu ergo a espátula, ele cai totalmente em ponto de fio. Porque aqui eu preciso de um recheio mais molinho, mas não é um recheio que vai escorrer. Depois que ele esfriar, ele vai pegar consistência assim. E aqui é só transferir todo o recheio para outro refratário, para esfriar totalmente. Vou colocar um plástico em contato, para não criar uma película. E eu vou deixar esse recheio hoje descansar na geladeira, para acelerar o processo. E agora eu vou preparar o meu doce de banana. Aqui eu vou utilizar uma xícara de açúcar. Aqui o açúcar é refinado, mas pode ser o cristal também. E a xícara que eu uso tem 200 ml de capacidade, e na descrição do vídeo eu deixo todas as medidas por gramas. E eu vou fazer o derretimento desse açúcar, até que ele fique num ponto de caramelo. Aqui eu dou preferência também para fogo médio. E aqui, gente, se queima o seu açúcar, não utiliza, tá? Senão ele vai ficar amargando. Aí você estraga a sobremesa inteira. E esse processo é totalmente a critério, porque você pode utilizar também a banana in natura. Não precisa desse doce. Mas, gente, só esse doce já é maravilhoso. Se você quiser utilizar somente a banana mesmo, pincele limão em todas as bananas, para não oxidar. Ficar aquela banana escura na sua sobremesa. E aqui é mexendo sempre também, conforme já vai derretendo o açúcar e formando o caramelo. Aqui já formou o meu caramelo, e eu vou acrescentar 250 ml de água. Aqui estava em temperatura ambiente mesmo. E nesse momento eu vou misturando aos poucos. Não gosto de misturar tudo assim de uma vez, para não formar uma bola de caramelo na minha espátula. E assim ficar mais difícil depois para derreter. Vou sempre pegando ali das laterais, mexendo, ajudando a dissolver esse caramelo. Aqui também tem que dissolver todo. E aqui, se você quiser só uma sobremesa simples, aqui já é também. Aqui fica muito gostoso. Mas, gente, eu sou super suspeita. Eu sou muito fã de banana. Na caixa de bombom mesmo, o meu primeiro é o de banana. Aqui já derreteu todo o meu caramelo, e eu vou utilizar cinco bananas. Gente, a minha banana estava muito grande mesmo. Mas, eu vou deixar por peso também, na descrição, para vocês. É só colocar junto com o caramelo. Aqui não é mexendo toda hora, para você também não desfazer as suas bananas. Aqui também eu fiz rodelas grossas, para manter a banana inteira. E eu utilizar na decoração do meu pote. E aqui, gente, a sua banana não pode estar nem um pouquinho verde. E também não muito madura. Se ela estiver muito madura, vai derreter muito aqui no seu doce. E verde, é claro, que vai dar aquele gostinho ruim que ninguém quer. E aqui, não precisa ficar mexendo, nem deve. Eu só vou deixar levantar a fervura, e vou deixar um minuto forvendo. Levantou a fervura, ficou um minutinho. Eu vou mexer, e vou acrescentar uma colher de café de canela. Canela em pó. Essa canela aqui é totalmente opcional. Se você não gostar, não utilize. Mas, eu nunca dispenso ela. Ela dá um toque muito especial. E aqui, eu coloquei a canela. Só vou dar uma mexidinha, e já está pronto o nosso doce. E aqui, parece que eu estou misturando muito forte. Não é, tá? Aqui, eu acelerei o vídeo. Misture aqui com delicadeza, para você não desfazer as rodelas da banana. Aqui, eu vou transferir para um outro recipiente, somente para esfriar mesmo. E aqui, também vou reservar até esfriar. E aqui, eu vou preparar uma cobertura, porque eu não gosto de utilizar o chantilly puro. E, gente, quem acompanha o canal, sabe em qual bolo eu utilizo essa cobertura, que é muito top. Aqui na tigela da batedeira, eu já tenho 500 ml de chantilly bem gelado. Utilizo sempre o Norcal. Eu já acrescentei duas colheres de sopa, bem cheia de açúcar refinado. Tem que ser o refinado, para ficar mais fácil de dissolver. Três colheres de sopa, também cheia de leite em pó. Utilizei o leite ninho. E aqui, eu tenho 150 gramas de creme de leite gelado e sem soro. Aqui é o creme de leite de lata. O creme de leite de latinha é totalmente diferente, tanto na textura e no sabor. Por isso que eu utilizo ele. E aqui, eu tô misturando um pouquinho, antes de colocar pra bater, pra não voar os secos. E eu sei que vocês vão me perguntar, Bruna, dá certo com o creme de leite de caixinha? Não sei, gente. Nunca testei. Se vocês testarem, conta aqui pra gente nos comentários, porque eu também quero saber. Eu já vou no creme de leite de lata, porque eu gosto muito do sabor. E aqui, vai dar um toque especial imenso pra essa sobremesa. E eu gosto muito dessa cobertura, porque até quem não gosta de chantilly, prova essa cobertura e gosta. E aqui, eu vou aumentando a potência da minha batedeira, até aonde eu vejo que dá, porque respinga um pouco. Depois, eu vou aumentando até eu chegar na máxima. Dou sempre uma limpadinha aqui na tigela, porque eu coloquei açúcar e leite ninho, pra ficar tudo homogêneo. E aqui, é só bater tudo muito bem, até ficar firme. E aqui, como não é pra recheio, não preciso deixar tão firme, mas aqui ele já tá numa consistência legal pra eu fazer trabalhos de bacon em cima da sobremesa. E pra base dessa sobremesa, eu vou utilizar 200 gramas dessa bolacha, tipo mais E, né? Aqui, desse pacotinho, eu vou utilizar um pacote e meio, pra dar 200 gramas. Margarina, eu vou utilizar 4 colheres de sopa. Aqui, eu tenho 100 gramas. E eu vou derreter essa margarina no micro-ondas, porque eu quero que essa bolacha tenha mais umidade. E aqui, eu utilizei margarina sem sal. E eu vou colocando essa margarina derretida na bolacha, aos poucos, pra trazer bastante umidade. E aqui, eu triturei a minha bolacha no processador, deixei ela parecendo uma farofinha mesmo. Se você não tiver processador, dá também pra fazer no liquidificador. Aqui, terminando de umedecer toda a bolacha, eu já vou partir pra montagem da minha sobremesa. Aqui, o meu recheio já está totalmente frio. Como eu falei pra vocês, eu deixei esfriar na geladeira. Como é uma sobremesa no pote, então, eu coloco na geladeira. Quando é um recheio pra bolo, eu não gosto de deixar esfriar na geladeira, porque ele já estrutura, pra depois eu mexer nele, mexer na estrutura pra rechear um bolo. Mas, aqui é no pote, não tem problema, pode deixar esfriar sim na geladeira. E olha o brilho desse recheio, gente. Aqui, ele tá no ponto ideal mesmo pra uma sobremesa no pote, porque o cliente come com a colher. E pra essa sobremesa, eu vou utilizar esse copo. A capacidade dele é de 300 ml. Como ele é mais fininho e compridinho, gente, dá a impressão que ele é enorme. Mas, é só 300 ml de capacidade. Mas, o pote é totalmente a critério. Aqui, você pode montar essa sobremesa também em uma travessa. Ou, então, você pode diminuir o tamanho do pote pra você reduzir o custo. E conseguir fazer a venda aí, por um valor menor. Depende também muito do seu público. E pra montagem, eu vou colocar duas colheres de sopa da bolacha ou biscoito, já umedecido com a margarina. E eu gosto, sim, de fazer essa sobremesa na balança. Porque, assim, eu consigo equilibrar as camadas. E também, é pra eu deixar certinho o rendimento pra precificação. Terminando ali de preencher as bolachas, eu vou, com o próprio pote que eu utilizo, eu aperto a bolacha pra deixar a camada ali bem bonitinha. Coloquei o brigadeiro de doce de leite em uma manga de confeitar, pra ficar mais fácil. Porque o copo ali, ele é bem estreitinho. E vou colocar 100 gramas do brigadeiro de doce de leite. Depois do brigadeiro, eu venho com o doce. O doce aqui, gente, fica um pouquinho mais difícil de pesar, por conta do tamanho da banana. Eu não piquei todas certinhas, não. Mas, nessa parte, eu não me preocupo com o peso. Aqui, eu tô fazendo na balança, só pra eu ter uma noção. E eu gosto de colocar a rodela da banana, assim, na lateral do pote, pra ficar aparecendo bastante. Aí, a quantidade de doce aqui, vai variar entre 90 a 100 gramas. E aqui, eu coloquei a cobertura em uma manga de confeitar. Estou utilizando o bico 1M, da Wilton. E depois, pra finalizar, eu vou utilizar uma bolacha. E também, vou colocar um pouquinho de canela por cima, que é totalmente opcional. E eu vou deixar passando na tela pra vocês, o custo da minha receita foi de R$40,23. Só o custo da receita, mais os custos invisíveis de R$8,05. E o aplicativo sugeriu pra eu vender por R$14,56. Só que esse aqui, eu vendo por R$14. Então, aqui, eu retirei o custo da receita, o custo da mão de obra e a embalagem. Então, o meu lucro ficou de R$8,37. E também, vou deixar mais informações na descrição. Só lembrando, como sempre, preço é regional. Nunca deixe de fazer seus cálculos, pra você não sair no prejuízo. E lembrando que, nesse vídeo, também, eu vou deixar o preço de todos os meus ingredientes, aqui na descrição. E aqui, depois que eu finalizo a sobremesa, eu levo pra geladeira, porque aqui é uma sobremesa que deve ser consumida gelada, que ela vai ficar mais gostosa. E a validade aqui é de três dias em refrigeração. E aqui, eu tô mostrando pra vocês que tem a opção de finalizar com o doce de banana também. Mas, eu não gosto, eu prefiro finalizar com a canela. E aqui, eu vou utilizar a embalagem com a tampa bolha. E depois, eu coloco a validade junto com o meu lacre. E é isso, pessoal, que eu tinha pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe aí o seu like. E, se puder, compartilhe pra mais pessoas, pro nosso canal continuar crescendo. E, se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!